Olá pessoal, olha só quem está rodando o Mac OS Sequoia também, o Macbook Pro de 2014. Eu já tinha mostrado esse Macbook Pro rodando o Mac OS Sequoia, na verdade, mas sem aceleração gráfica, sem Wi-Fi, sem nada. Apenas o sistema iniciava, mas agora temos aceleração gráfica, Wi-Fi, tudo funcionando. E tenho mais uma novidade no decorrer do vídeo, eu vou explicar pra vocês a respeito da cobertura de Macs que vão rodar o Mac OS Sequoia. Então, como eu falei, já tinha feito um vídeo mostrando esse Macbook Pro de 2014 rodando, mas com todas as limitações, né? E o Macbook Air de 2017 rodando o Sequoia funcionando tudo. Até então, só aqueles modelos de 2016 e em diante, basicamente, estavam funcionando. Agora modelos mais antigos também estão com o Mac OS Sequoia disponível no futuro patch do Open Core. Esse aqui é um outro beta que saiu recentemente, que aumenta essa cobertura porque eles conseguiram ativar a aceleração gráfica, né? Desenvolveram aí pra versões mais antigas dos Macs. Então, como você pode ver nessa tela do Sobre este Mac, é o Macbook Pro de 2014. Tá rodando aí o Mac OS Sequoia. Veja que tudo funciona. Wi-Fi aqui, vamos dar só uma olhada. Wi-Fi funcionando. Bluetooth também. E aqui os widgets. Tudo funcionando bonitinho. Esse espelhamento do iPhone aqui ainda é um problema. Só funciona em Mac que roda o Mac OS Sequoia de forma nativa, infelizmente. Até Hackintosh ainda não funciona. Mas eu acredito que seja uma questão de tempo, assim como foi com o controle universal, por exemplo, que também está funcionando aqui no Mac OS Sequoia. Controle universal, pra quem não sabe, é você ter, por exemplo, você tem esse Macbook aqui e tem um iMac, ou tem um iPad desses mais novos, você consegue usar o mouse ou teclado do Macbook pra controlar tudo que estiver perto dele, que seja da Apple. Outro Macbook, um iMac, um iPad, e isso está funcionando aqui. Câmera de continuidade também está funcionando. Eu quero mostrar pra vocês a questão da imagem de fundo aqui, né? Temos novos papéis de parede. Esse aqui, você já sabe, que é o do lançamento, né? Que foi apresentado lá na WWDC. E tem os outros aqui, né? Sequoia Amanhecer, Horizonte de Sonoma já estava, é do Sonoma. Mas vamos ver aqui, ó. Tem outros que você tem que baixar aqui, né? Só que existe um problema. Esses aqui que são vídeo, você pode ver que tem o símbolo de um play aqui. Que você pode ter algum problema se você tem Macs muito antigos. Por exemplo, se você usa esse Sequoia ao Amanhecer, que é esse aqui, ó, que você está vendo. Ele é um vídeo, na verdade, mas que também funciona como papel de parede. Quando você bloqueia a tela dele, vou até tentar exemplificar aqui, veja que ele roda essa animação. Só que essa animação é muito pesada pra Macs, por exemplo, de 2012, 2013. Porque isso aqui é um vídeo em 4K a 60fps, ou dependendo do caso, a 240fps, pra poder fazer esse efeito de câmera lenta aqui. E é muito pesado. Além disso, ele roda usando o codec H265. Que em Macs antigos, sexta geração do Core i5, por exemplo, é um problema. Veja que ele está parando aqui o vídeo agora, mas ele consome muito a CPU. Por quê? Porque quando o codec H265, ele não consegue usar o chip gráfico pra renderizar esse vídeo. Eu já expliquei isso em um vídeo anterior, e essa tarefa de renderizar o codec H265 acaba indo pra CPU. Consequentemente, o uso de CPU é muito alto, o computador esquenta mais, e as ventoinhas ficam lá na velocidade máxima. Ah, só pra mostrar aqui também, não sei se acho que passou batido aqui no vídeo. Eu voltei aqui pra tela de bloqueio, porque eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Está funcionando o desbloqueio utilizando o Apple Watch, tá? Então, se você tem um Apple Watch, você pode desbloquear o seu Mac, você fechando a tampa, ou quando ele bloqueia, né? Que ele entra no repouso, por exemplo. Aqui, ó. Desbloqueando com o Apple Watch, tá vendo? E ele já desbloqueou aqui. Macbook Pro de Ramon foi desbloqueado com o Apple Watch. Então, esses recursos principais também estão funcionando. Eu que eu acredito que não esteja funcionando, a única coisa realmente é esse espelhamento do iPhone aqui. Que é bem legal também, porque você consegue utilizar o seu iPhone pelo próprio Mac. Então, você usa o mouse, o teclado, tudo pra controlar o iPhone, mas pelo Mac. Tem aplicativos que só funcionam, de fato, no iPhone, né? Então, isso é uma ideia interessante também. Eu não posso testar a bateria, porque esse Mac tá pedindo manutenção da bateria. Então, eu não sei dizer se tá gastando mais ou menos bateria. Mas o desempenho, até o momento, está bem semelhante ao que era no Sonoma. Que é bem semelhante ao que era no Ventura. E, ah, o que eu esqueci de falar. Em Macbook Pro de 2012, está funcionando. Beleza? Já tive relatos de que o Macbook Pro de 2012 está rodando a versão beta do OpenCore. Está funcionando o MacOS Sequoia. Então, eu acredito que o Macbook Pro de 2012, acho que é um dos computadores que a Apple mais vendeu, assim. Que tem a maior quantidade de usuários. E, finalmente, já temos aí a confirmação de que teremos mais um ano de atualizações para esses Macs mais antigos. Principalmente, o queridinho da galera aí, que é o Macbook Pro de 2012. Macs mais antigos, por exemplo, o nosso querido iMac aqui de 2009. Ou os Macs de 2011, por aí, que não tem suporte a Metal. Infelizmente, ainda não tem previsão. Eu acho que estão testando ainda. Parece que pode ter algum resultado promissor. Mas, deve demorar. Eu não sei se vai dar tempo de sair na versão final para os Macs de 2011 para trás. Os que não suportam meta. Mas, de 2012 para frente, está garantido já. Pelo menos no beta aqui, já está funcionando muito bem. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, gostou da notícia, não deixa de dar o like aí no vídeo. Você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela audiência. Você que ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho aqui embaixo para se inscrever. E você que é membro, muito obrigado pela força. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!